Vamos ver no telão quem começa. Bota aí, bota aí. A gente fala para ou para o Tomás? Ana Rickman! Poxa! É a Ana Rickman! Por favor. Por favor. Desfila pra gente, desfila. Olha só. Olha isso. Vamos torcer pra pessoa que tirou a Ana ter trazido um pedaço de pano, que é pra complementar a renda, que é pra dar uma terminada. Maravilhosa! Você vai perceber, depois de 20 anos de casamento, que você vai permitir sua esposa fazer isso também, não? Verdade. Não tem problema. Não tem. É, tem isso aí. Olha que coisa maravilhosa. Rapaz! Gente, olha o tamanho da sacola! Já começou a inflacionar, né? Começou a inflacionar já os presentes, né? Eu tô assim um pouco... Eu não tava esperando ser a primeira pessoa a revelar o Mito Secreto, mas fiquei muito feliz. E se o tamanho da sacola é o tamanho do amor que eu tenho por essa pessoa. E já começou a dar dica. Vamos mudar aqui. Sou eu! Sou eu! O que eu tenho a dizer da pessoa que eu tirei é que é uma pessoa de coração enorme, de um grande talento. E quando eu digo que é de um coração muito grande, eu não tô falando apenas com as pessoas ao seu redor, mas até mesmo com aqueles que não conhecem e que, às vezes, tem a oportunidade de conhecer de uma forma rápida, mas acredita. E acreditar no ser humano, hoje em dia, é raro. Mas o meu amigo secreto... Se eu falar qualquer coisa, eu vou entregar. Então, eu vou aproveitar e eu vou começar uma brincadeira nova que eu achei maravilhosa sendo amigo secreto, que é a história da foto. Ah, e a foto de infância! Sim, gente, o meu amigo secreto, ele já de pequenininho mostrava todo o seu talento. Já dava ali algumas pistas de que seria apresentador. Gugu! Olha aí, olha aí! Olha a foto! A foto é colorida, então não é o Cesar Filho. E essa camisa do Pantanal é maravilhosa. O sorriso mais lindo da Record TV, gente! E a foto com uma resolução muito bacana. E você vê que, de criança, cresceu só o corpo, a cabeça permaneceu... Obrigado. Interessante. Obrigado pela tua amizade. O que você está falando aí nas costas? Ele está sacaneando. Ele viu sua roupa e está sacaneando. Que você era lindo! Fica tranquilo que daqui a pouco tem assunto sério para o teu lado, viu? Tem barraco também no próprio lado. Gente! Mas só tem uma coisa. Eu não quero que você abra esse presente agora. Por quê? Porque você... Você vai me dar... Eu sou maravilhosa. Você se inspirou na Sabrina? Abre, 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 abre... Porque eu não quero entregar esse presente sozinha. O ano passado, o Bat me deu um dos presentes mais lindos da minha vida. A Fanny, é. Aqui no Família Record. E ela vai me ajudar a entregar o presente. Fanny, vem cá! Fanny! Ai, gente! Vem, Fanny! Olha só o ano passado. Olha como cresceu. O Bat deu a cachorrinha. Ela tá um pouco assustada. Tá com medo de... Ana, ela não tava machucada quando ela chegou? A Fanny, quando chegou na minha casa, ela tava totalmente machucada, porque ela ainda tinha acabado de passar por duas cirurgias. Ela esquece, às vezes, que perdeu uma das perninhas. Mas, se tivesse as quatro patas, ela não andava, ela voava. A Ana pegou esse colar de diamante e falou, se andar, ganha. Ela veio, andou e recuperou. Mas, Ana, o que é o presente? Eu tô curioso. Só deixa eu falar uma coisinha curiosa sobre a foto. Opa! Aquela foto que... Bota a foto do Bat de novo. Em verdade, a cinza do Pantanal. A minha mãe falou que essa foto foi, acho que, em 91 ou 92. E eu tava cantando a música de alguém que tá aqui no palco. Mentira! Por incrível que pareça. Gugu! Eu tava... O meu pintinho é amarelinho, eu tava cantando nesse dia. É? Naquela época, eu já era teu fã. Que maravilha. Vamos ver o presente? Vamos ver esse presente. Quer dar o cachorro de volta? Eu vou deixar ela com a minha irmã, que ela tá um pouco assustada, gente, mas... Deixa com a irmã. Ô, Bate, vamos... Tudo que você fez por ela, de verdade. Obrigado mesmo, Ana, obrigado. Eu agradeço por você ter trazido ela pra gente. Dá o cachorrinho. Obrigada. Você vai... Tá, peraí. Abre, bate. A gente tá sabendo. Poppins que tem aí dentro. Essa gastou, hein? Gente! Deu uma mala! Acertou a música. Esse rapaz é a pessoa que mais viaja. Só perde... E pra Tiziane, eu aproveitei e já fiz a sua mala. Abre, por favor. Mentira. Ah! A coisa veio recheada. Deve ser bom ter dinheiro, né? Deve ser... Se for um colar igual do cachorro, tu tá milionário. Ah, que coisa mais bacana. Família. Olha! Família bate. Peraí, calma. Peraí, calma. Que legal. Você viaja muito e eu sei que o Toy vai com você. Aí eu aproveitei e fiz a roupa combinando com o Toy. Eu sei que o Toy. Gostei, gostei. Meu marido falou, você não vai fazer isso. Mas eu falei, eu vou porque ele também gosta de cachorro como eu. Obrigado, Anu. Família bate e depois tem uma outra aqui. Mais coisa? Não para de sair coisa. Que isso? A mala? Meu melhor amigo Toy. Ah, mas é mesmo. Pela sua sensibilidade, pela sua gentileza. Mas isso é que é presente legal. Ela não foi só na loja e comprou. Ela mandou fazer a camiseta.